Acabei de ter uma chatice gigante, estás-me a querer pôr com a cabeça em água. Pois, mas tu é que me procuraste para perguntar o que é que eu tinha. Eu já andava a reparar nisto já há uns tempos, mano. Oh, Marvão, já te disse montes de vezes que a minha postura está cada vez mais neutra. O que isso não quer dizer que não esteja sempre do teu lado para que tu sabes que eu estou? Pois, mas muitas das vezes tu tentas ter brincadeiras com a Sefra ou aproximações ou isto ou aquilo que eu não acho piada. Com a Sefra, mano? Sim, senhor, e já não é a primeira pessoa que me vem dizer isso. Tu estás tu, mano? Estou-te a falar sério, mano. Há brincadeiras, mano, que eu conheço-te, mano. Tu és um gajo que flirta naturalmente, filho. Mano, tu estás tu. Estou-te a falar a sério. Já não é a primeira pessoa que me vem dizer isso. Eu já reparei, já falei com a Sefra e ela diz-me que és tu, filho. Olha, mano, não queres entrar por aí porque isso é um caminho que nem sequer tem conversa. Pois. Nem vale a pena entrares por aí porque não faz nenhum sentido o que tu me estás a dizer. E eu ainda ontem tive um stress do carago com ela por causa dessas merdas, mano. Não faz sentido nenhum para mim o que tu estás a dizer. Porque eu, da ontem disse, vais-me pôr num... Eu vou-te dizer uma coisa. Se tiver que me afastar de ti por causa dessas coisas, eu vou-me afastar de ti. Eu ainda ontem cheguei a ver a da Sefra e disse assim... Estou-te só a avisar acerca disso. E até te digo mais. Chamou já aqui. Da ontem disse, vais-me pôr numa situação em que eu vou ter que escolher entre um amigo e uma dama. Bebem, o que é que tu fazes? De ontem tive aqui uma discussão com ela por causa disso. Então vais-me dar exemplos, se faz favor, porque... Sabes? É assim. Se foi pela recepção da Sefra, é normal que eu lhe abraço. Como é óbvio. Ô mano, quando chega a um ponto das pessoas chegarem à minha beira, eu ando aqui com uma coisa na minha cabeça que não vou falar aqui dentro. Estou a falar agora porque já ando a observar há algum tempo. Eu nem sequer com ninguém posso desabafar sobre isso, que é uma coisa grave, que é uma amizade. Quando eu chego ao ponto das pessoas chegar à minha beira e começarem a dizer que reparam no mesmo... Ô mano, porque eu conheço... Mano, eu nunca sabia disso para nada. Tu flirtas naturalmente. Eu estava com a Érica, estou super atraído pela Cláudia e tu estás-me a ver com histórias da Sefra. Mas que história é esta? É porque há brincadeiras, filho, que eu não acho piada. Mano, eu vou dizer uma coisa. Mulher de amigo meu, para mim é homem. Portanto, pode vir o que vier. Brincadeiras, se calhar, é para estar mais entrosada com ela e contigo. Agora, estás-me a querer vir dizer a mim? Como uma vez ela falou comigo, que estava na casa de banho. Tu não tinhas nada para fazer na casa de banho pequena. Chegas lá e entras, nem sabias o que é que ias fazer, ou por acaso, se calhar, de passar, tu saís-te e foste logo embora, filho. Mas achas que eu me lembro desses momentos? Eu vou sempre àquela casa de banho. E ela estava lá, filho. Como muitas outras coisas. Olha, por exemplo, hoje, ainda por cima, queria ir à casa de banho, fazer a minha necessidade. Fui a esta casa de banho, não estava nenhum microfone na porta, entrei e ela... Ah, está a gente. Mano, isto é uma coisa, mas desculpa lá, eu adivinho que ela está na casa de banho, eu vejo que ela... Mano, tu tens de deixar de ter essas coisas na tua cabeça, mano. Tu sabes quem eu sou e o que é que eu significo para ti, mano. Acabei de vir de um problema gigante, não venhas querer pôr em filmes que não existem na minha cabeça e tu estás a querer criá-los na tua, não sei porquê. Mano, são coisas que eu observo os outros e esse efradismo que és tu. Ah, mano.